Dia dos Víticos do Centro de Aquilímetros, que se acompanhava pela União Sebastiânia e Sérgio Santos Populares. A Gasteira de López de Escovas era fazer a sua entrada na Rua da Sérgio, na quarta marcha, e que veio de São Miguel dos Avisos Santos Populares. Nesta altura, que desfilham na nossa cidade a primeira marcha oficial de São Julínas na Rua da Lisboa, a marcha das festas da praia, carnavais da gente, a marcha dos turísticos pescadores, nesta quarta que arrancou de López de Escovas, Santos Populares, junto ao Fletchismo de Boa. A Gasteira de López de Escovas 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 Aplausos 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 E dá, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. Este mar que nos abraça é um mar de emoções, a luz da alegria e o amor de nós a prisões. Este mar que nos abraça é um mar de emoções, a luz da alegria e o amor de nós a prisões. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura, faz bailar, nos tem que cantar, vai deitar-se sobre a areia e a promessa marulhar. E aí, dá mais rochas na sua estoura. Aplausos. 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 Aplausos.